Olá pessoal, vamos seguindo então aqui no nosso curso de Microsoft Excel 2016, comigo aqui que vos fala Sidney. Pessoal, olha só, tem um recurso bastante interessante aqui no Excel, que ele vem desde as suas primeiras versões, que é como você insere um comentário. O que seria inserir um comentário? Então, olha só, geralmente em uma empresa, nós temos várias pessoas que vão usar, às vezes, uma mesma planilha, ou uma pessoa envia uma planilha para outra, para fazer análise para o seu superior, enfim. Então, olha só, mas como é que, claro que é simples, mas como é que foi feito, por exemplo, essa fórmula aqui? Como é que ele chegou nesse resultado? Como é que foi feito isso aqui? Então, a gente pode colocar um comentário sobre esta célula, para que quem venha depois fazer uma análise da sua planilha possa entender como é que ela foi feita. E é muito simples, então você escolhe aqui onde você deseja, vou pegar aqui então na palavra total, não no valor, porque o valor pode ser apagado, vou botar o botão direito aqui, nós temos aqui o inserir comentário, certo? Ele apareceu uma caixinha, essa caixinha aqui eu apago, ele veio com o nome do usuário aqui do computador, tá? Quando foi instalado o Windows, ele pede o nome do usuário, ok? Então, ele veio com o nome do usuário que ficou aqui no computador, certo? Então, eu apaguei, tá? Então, eu vou fazer de novo, certo? Eu vou clicar aqui na bordinha, ó, eu vou apagar. Então, botão direito, em qualquer célula, lembrando disso, tá? Inserir comentário, tá? Ele apareceu aqui, vou apagar. Essa caixinha você pode aumentar ela, deixando ela mais vertical, mais horizontal ou mais vertical. Então, você deixa o tamanho que você quiser, vou clicar aqui e vou colocar então a fórmula. Que fórmula que foi feita, então? Total. Ó, para fazer o total, foi utilizado a função somar. Somando os, as, quatro notas dos, quatro bimestres. Bimestres. Eu coloco o exemplo, aí eu coloco a fórmula, tá? Exemplo, aí igual, soma. Posso colocar em maiúsculas, que vai ficar bonitinho, né? Igual a soma, abre parênteses. Aí eu posso colocar aqui, ó, soma. O que foi somado aqui? Para não colocar exatamente a fórmula, né? Que é para entender como é que foi feita. Não posso repetir a fórmula porque a pessoa não vai entender. Então, eu preciso colocar realmente como é que é. Valores. O que foi somado aqui? Valores ou células. 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 Dá para frente aqui. Células. Com valores. Para serem somados. Isso aí. Então, quais são as células que tem os valores que eu queria somar? Esses quatro aqui, ó. Ok? Então, essa aqui é uma fórmula, né? É a fórmula. Quando você começa a fazer a função, ela aparece. Você poderia colocar da forma que você entenda melhor. Mas, para mim, aqui, ó. É igual a soma, abre parênteses. E depois eu seleciono as células que contêm os valores que eu quero somar. Isso aí. Então, eu posso ajeitar aqui da forma que eu acho melhor. Posso colocar assim. Vou colocar a fórmula inteira em uma linha. Não, eu vou deixar assim, ó. Não, eu vou deixar assim. Ó. Aí, não quebrou em cima. Tá? Ó. Aí. E clica o fora. Vejam que apareceu agora um pontinho vermelho. Então, toda vez que alguém chegar aqui nessa planilha e posicionar o mouse sobre a célula, aparece a fórmula. Ó. Não precisa nem clicar, tá? Ele já vai aparecer ali, ó. Para fazer o total, foi utilizada a função soma. Somando as quatro notas dos quatro bimestres. E aí, veio, ó. Igual a soma, abre parênteses. Células com os valores a serem somados. Ou, se quiser, também. Vamos editar aqui o botão direito. Editar. Editar o comentário. Tá vendo aqui, ó. E vamos, então, colocar a fórmula. Se você quiser, você pode editar depois. Né? Então, qual que foi aqui? Foi somado os valores de C3. Dois pontos. Que significa até... Que significa até... Onde está o valor do quarto bimestre? F3. Aí. Ó. Agora, então, eu passo a reduzir. Aí está. Clicou fora. Editei. Então, eu coloquei... Como é que foi feito? Eu coloquei, então, a fórmula. Então, basta que a pessoa copie esta fórmula aqui embaixo. Então, a questão da média é a mesma coisa, né? Botão direito. Então, você vai colocar onde você acha que necessite colocar um entendimento, uma explicação, para que a pessoa depois possa entender como é que foi feito aquilo. Ok? Então, botão direito. E inserir comentário. Apagamos o que está aqui. Então, para... 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 Para se fazer a média... Desculpa a minha acentuação, tá? Gente, olha lá. Meu teclado é todo perdido aqui. Para se fazer a média... Utiliza... Por favor... Utilizamos... A... Para fazer a média... Pegamos... Nós temos duas formas de fazer a média, lembra? Nós temos que pegar o total e dividir por 4, que são 4 notas. Ou já explicamos como fazer a função média, ok? Como nós estamos usando a função, vamos explicar a função. Que é a forma correta, tá? Então, para se fazer a média, utilizamos a função... A função média... Igual... Média... Abre parênteses... Aí também... Pegamos aqui... Que vai ser o valor de... C... C4... Dois pontos... F4... Ok? Aqui, foi outra uma coisinha, ó. Utilizamos a função... A função média... 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 Com... Com... As... Quatro notas... Dos... Bimestres... Exatamente... E aí vem o nome da função... Essa coisa é que a função média, né? Que a função soma... Aí está... Então, agora eu tenho dois comentários... Então, aí eu poderia colocar um comentário também aqui em conceito... Que é a função C... Né? Que foi feito... Foi utilizada a função lógica C... Que caso o aluno tenha uma nota X... Aí teria que explicar direitinho... A função máximo e a função mínimo... Ou seja, você poderia colocar... Ou ainda também... Poderia explicar como é que foi feito esses valores aqui, né? Como é que tem alguns valores em... Em vermelho e alguns valores em azul... Lembram que foi utilizado, né? Foi utilizada a formatação condicional... Para fazer isso, né? Então, você pode explicar tudo... Utilizando comentários... Então, isso aqui é bem interessante... Que quem for compartilhar uma planilha... For utilizar de forma compartilhada... For mandar... Né? Então, para a pessoa entender... Eu, às vezes, coloco um comentário... Não apague esses valores... Né? Importante... Não apague esses valores... Não posso mexer aqui... Certo? Então, você pode colocar um comentáriozinho... Do Excel... Tá? De forma rápida e simples... Esta é a função... Ok, pessoal? Então, é isso aí... Vejo vocês no próximo tutorial... Até mais... Tchau, tchau...